Ok, boa tarde a todos, Cláudia, Miguel e vamos apresentar o Existo. Todos os projetos têm uma história e basicamente o Existo nasce com esta notícia. Basicamente foi esta notícia que motivou, por assim dizer, ou que deu a ideia, que deu o mote para este projeto. Ou seja, tentar identificar, tentar olhar para a arte e para a representatividade de género na arte. E quando pensámos em enquadrar isto, digamos, arranjar uma história para o Existo, partimos da sua definição. Ou seja, e tentámos olhar para o Existir, não apenas como um Existir biológico, mas principalmente como aquele Existir que é nós, para existirmos, para os outros darem pela nossa existência, temos que ser visíveis, temos que ser reconhecíveis pelos outros. E o ponto de partida, neste caso, e nós olhamos para este projeto como um exemplo, e depois falemos de outras áreas, eventuais áreas de aplicação, olhámos para a imprensa escrita. E tentámos responder a esta questão. Qual a visibilidade das mulheres portuguesas nas artes? Mas, responder a esta questão, tendo por base estes três aspectos. Por um lado, medir a visibilidade. Era o objetivo, medir a visibilidade. Mas, tentando reduzir ao máximo a subjetividade, que estes temas sempre têm, e analisar factos. Descobrir factos. Descobrir aqueles factos que tipicamente passam mais despercebidos ao olho humano. Em termos de história, imaginá-me-la desta forma. Como é que um ser de outro planeta chega aqui, nos sonda e tenta perceber quem somos. Neste caso, quem somos em termos de género e da nossa representatividade. Qual foi o processo? Ok, então, para conseguimos responder àquela pergunta, implementámos um pipeline que tem várias fases. Começámos primeiro por escolher uma fonte de informação, que, como já sabemos, é o YPSON. Escolhemos o YPSON também porque, segundo sabemos, o Jornal Público foi o primeiro a ter uma presença no arquivo .pt, então achámos que também fazia sentido por isso. Depois, implementámos um crawler web, que, basicamente, pegámos na API disponibilizada pelo arquivo .pt, e é, basicamente, responsável por ir buscar todas as páginas HTML, entre 2014 e 2021, de todas as rubricas do YPSON, portanto, cinema, teatro, dança, etc. Tendo essas páginas HTML, implementámos também um parcer de notícias que faz duas coisas principais. Primeiro, ele pega no conteúdo HTML e estrutura as coisas mais importantes que lá estão dentro, portanto, o ano, autor, texto, sumário, keywords, etc. E, a seguir, pegámos no texto a notícia e no sumário e fazemos uma coisa chamada reconhecimento de entidades nomeadas, que é uma tarefa de Natural Language Processing, que, basicamente, nos permite encontrar no texto, é dentro de cada parágrafo, permite-nos extrair nome, organizações, localidades, datas, entre outras coisas. Tendo isso, queríamos também ver quando é que as artistas eram referidas, não por nome, mas por pronomes, quando eram referidas. Para isso, usámos uma rede neuronal, que é o NeuroCoref, que, basicamente, pega no texto e vai identificar todos os pronomes e corresponde às entidades a que se refere. Normalmente, este... Normalmente, não. Estes algoritmos, normalmente, são sempre implementados com datasets em língua inglesa, portanto, não são, à partida, logo facilmente aplicados à língua portuguesa. Aqui tivemos nós de adaptar um bocado e fazer um bocado de treino, um bocado de adaptação. E, depois, tendo o nome e os pronomes, implementámos um algoritmo onde juntámos um dataset disponibilizado pelo dados.gov com a lista de nomes que existem em Portugal para identificarmos exatamente o género do artista feminino, masculino, etc. que estava a ser referido naquela notícia. Finalmente, também quisemos tentar perceber se conseguíamos perceber o tom da notícia em termos de análise de sentimentos. Então, fomos pescar o léxico, o sentilex.pt, que é um léxico de sentimentos envolvido por um grupo do Instituto Superior Técnico e, basicamente, agrupámos as palavras mais repetidas por tipo de arte, portanto, cinema, etc., e a respectiva polaridade. Ou seja, o nosso ET, basicamente, o que fez foi leu as páginas, fez o parsing das notícias, trabalhou a identificação do género e, uma parte importante, o léxico, neste caso, associado a isto, e gerou dados. Gerou dados, os dados que estão disponíveis no website. É interessante olharmos para o tipo de resultados que se obtém. Antes de mais, e é o princípio desta ferramenta, é assim, as conclusões são muito pessoais. Damos espaço para procurar, para pesquisar, entre os vários aspectos. Mas houve coisas que nos saltaram à vista. Nomeadamente, do ponto de vista mais técnico. Nas técnicas de processamento de linguagem natural, existe dificuldade associada ao reconhecimento do género e a nomes associados à diáspora. Um aspecto diferente, mas que notámos, existem menos notícias arquivadas para análise a partir de 2017. Do tipo de notícias que pesquisamos. E também, há um aspecto engraçado, os léxicos desenvolvidos para a língua natural não são facilmente ou diretamente aplicáveis a textos artísticos. e isso foi um fenómeno que só observámos à posteriori. Finalmente, diria assim, um apanhante resultado, algo que nos fecha ao ciclo. Nós verificámos que a observação dos resultados, ou seja, tipicamente quem foi analisar os resultados, acabou por ficar curioso sobre as artistas envolvidas e a sua obra. Ou seja, de alguma forma, o ciclo fechou-se, partimos delas e arrecadamos a elas. Estas são as páginas que ficam disponíveis. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.